Fala aí galera, eu falo feliz trazendo mais um vídeo aqui pra vocês e dessa vez aqui eu estou com o Fortnite Salve o Mundo Eu estou aqui com o Fortnite Salve o Mundo pelo simples motivo de que eu ainda tenho que fazer as missões diárias No caso tem 3 aqui e não tem vídeo pra gravar Então vamos gravar um Fortnite Salve o Mundo aí Vamos ver no que dá, eu estou com essa nova skin aqui que estava na loja que é o Olho de Águia Que é uma forasteira E eu falei, por que não? Então eu peguei lá tudo, tudo que dava no caso E vamos aqui um normal Pegar a recompensa que eu não tinha pego hoje E vamos nesse aqui, que é o primeirão, é só pra brincar mesmo Vou ir fazer a missão, que eu não quero terminar o modo história por agora Porque é muito difícil, eu quero upar mais um pouco Então vamos aqui selecionar E ver no que dá Eu sei que a coelhinha aqui, ela tem mochila, mas eu pensei que ela tirava a touca de coelho também Aí ó É legal, bonito, bonita Se tivesse uma skin rosa feminina no Battle Royale de coelhinha, eu compraria também Mas como só tinha aqui no Salve o Mundo, eu comprei só no Salve o Mundo Tá, eles exploraram por aqui, eu vou explorar pra cá Aí ela é bem bonitinha Não tá fazendo parte dos vídeos de estreia de skin Apesar de que caso vocês queiram que eu traga uma estreia de skin no Salve o Mundo, eu posso trazer Na verdade eu acho que eu vou trazer, né? Porque eu tenho muita skin, no Salve o Mundo eu tenho skins que não tem No... No normal E também aqui no Salve o Mundo é bem mais barato No Salve o Mundo é... Só você jogar que você compra Enquanto no... Normal você realmente precisa comprar Tá, os poderes deram o quê? Tá, tem o Choquinho e tem o Ted Que são muito bons, aliás Tanto o Choquinho quanto o Ted são bons E esse teletransporte aqui também Cobre uma boa área E depois que eu uso o TP Você ganha velocidade Eu gosto dos forateiros que tem TP Eu acho bem dinâmico e cobre uma parte maior Aí você não precisa ficar usando o Skate Que é uma coisa que eu esqueço de usar Na verdade eu esqueço que tem o Skate Caso vocês não sabiam, ó Se você apertar Z e segurar Você ganha o Skate Que não é igual do Battle Royale Tanto que aqui tiveram o Skate Do Battle Royale por algum tempo E ele é bem diferente de controlar Que esse aqui Esse aqui não tem Turbo Ele é totalmente mais fácil É só olhar Olha quanto cara Beleza, vou lá de Skatezinho E também ele laga bastante Ficar de Skate Se você não tiver um PC tão bom O meu é bom Só que o problema é que ele tá Tá com muito arquivo Tá com muita coisa Eu preciso formatar ele Só que se eu for matar Já era muitas séries do canal Então eu vou Ó Ih Ó Oi Nós dois Somos coelhinhas Eu trocou duas Shot Porque eu preciso fazer Ali, ó Tenho que eliminar com Shotgun E eliminar 500 carcaças Com qualquer herói O som do jogo Se o som do jogo estiver muito alto Me desculpem, tá? Não é por querer Eu acho que eles não têm a Buglow Enquanto eles estão construindo ali Eu vou pegar mais madeira Que eu odeio ficar com Maldeira Maldeira Com qualquer madeira Ou qualquer material Em falta Eu odeio Ok, ativou Esse é pra onde? Descense Esse é pra cá? Ou lá em cima? Acho que vai ser lá em cima Pra trás Não é pra cá, ó Daqui, ó Que sim, legal, mano Eu realmente gostei Dessa skin Uma mochila também Muito bonita Essa mochila É... Tem no Battle Royale Que é quando você compra O coelhinho rosa Caso o loirinho Caso vocês não sabiam Que ela ia esquentar Por baixo do coelho rosa É o loirinho Vamos ver se ele também Tá de Páscoa O Ted Não Oi Ela tá sem a mochila Sem a mochila não Ela não colocou, né? Eu coloquei E é estranho Esse negócio Que, tipo Tem nas costas Deixa eu mostrar o nome dela Tem, tipo Essa alça Nas costas Que é pra, tipo Dar efeito Da mochila Só que sem a mochila É estranho Eu preferiria, tipo Eita Esse é o do choque Ou foi ela Deixa eu ver Não, acho que É o dela O dela Colocou vinhos Ou é o TP? Deixa eu ver o TP É o TP É o TP Legal Pô, legal Quando você dá o TP Explode atrás Gostei Muito legal É aquela pessoa Que não sabe comentar Tá Você acha Que eu não vi vocês? Você acha? Tu acha Que eu não vi? Mandar um bicho aqui Também mandar o meu Bear Vamos destruir Isso aqui Pra ver se tem Metal Não, isso aqui é metal Mas não vai dar muito Ai, caralho Que susto Meu coração Acelerou Ah, eu acho Que isso aqui Não vai dar tanto Quanto eu penso Que vai dar É, deu muito mal Cadê meu celular? Achei Do nada Tá ligado O cara perguntou Onde tá o celular Nossa, eu acho Que o som tá Muito alto Do jogo Deixa eu baixar Quase deixei no multo Agora Baixei tanto pra mim Quanto pra vocês Mas eu acho Que pra vocês Não foi tanto Tem duas Três coelhinhas Três coelhinhas Não, acho que elas Ficou certo Transportando E parecia que tinha mais Agora eu acho Que o som Tá muito baixo Tá bom Assim Melhor que isso Pra arma de estraga Colocar Choquinho E Colocar ovos Legal, mano Essa skin Eu gostei Dessa skin Eu jogo Muito de forasteira Apesar da clássica O mais T Ser ninja Eu gosto Muito de jogar De forasteira Que for Que tipo Ninja Eu gosto De jogar E é o que eu mais Tenho Porque ele tem Double Jump O Double Jump É a melhor coisa Desse jogo E E o E o Forasteiro É legal Porque tipo Se você estiver Fazendo uma missão Você pode deixar O Ted Farmando Pra você Enquanto você Faz outra coisa Provavelmente Uma coisa Da missão Se a sua missão For matar Também O Ted Sempre mata Muito Por isso Que é Legal Não só O Ted Como essa Maquininha De choque Tem outra Maquininha Também Que o Forasteiro Tem O de correr Também Esse TP Assim Muito bom Aí a combinação Dela é muito boa Tipo Um Ted O De choque E o Teletransporte São muito bons Eu tava querendo Mesmo Uma Forasteira Com essa combinação A minha Forasteira A minha Forasteira Preferida É Uma Roxinha Que tem Tem negócio Policial Tipo Uma roxinha Que você pode Colocar um chapéuzinho Tirar o chapéuzinho Que ela tem o cabelo Preto Mas a ponta é roxa Essa Essa é a minha Forasteira Preferida Acho que eu já gravei Vídeo com ela Ela é a minha Forasteira Preferida Mas agora Essa aqui É a minha preferida Porque ela tem a combinação Que eu gosto Combinação de habilidades Que eu gosto Além dela ser uma coelhinha E se rosa Que a rosa É a minha Forasteira Além de azul Azul e rosa São minhas Cores preferidas E a ciskin É azul E rosa E fofa Também Uma coelhinha De páscoa Com um ovinho De páscoa Que solta o vinho De páscoa Então Esse aqui Isso aqui se chama Perfeição Sabe o que é perfeição? Mostra essa skin Pelo menos pra mim Vou usar essa aqui Que É Pega numa área maior Eu ia falar Pega numa área maior E um tiro mata Só que qualquer tiro De qualquer arma Nível 1 Mata esse aqui Na verdade não nível 1 A arma que eu tenho Roxo Provavelmente Acho que verde Também mata um hit Principalmente se for Espingarda Espingarda é feito Pra matar um hit Deixa eu mandar O meu dronezinho Tá só uma confusão Danada Por isso que tem um jogo Lagatão Tô quanta partícula Meu PC Ele não aguenta partícula Meu PC A placa de vídeo dele Roda os jogos Mas não roda Se tiver partícula Tipo Minecraft Roda muito liso Mas se tiver qualquer tipo De partícula Começa a lagar Fortnite É o único jogo Que a partícula Não laga Nenhuma partícula Do Fortnite Laga Eu posso estar olhando Para esse aqui Que não laga Mas se fosse outro jogo Sem ser Fortnite Meu PC Tá aqui Mano Ele tá Mas não por causa Do Fortnite Ela tem esse aqui Também Viu Isso Queimaria o meu PC Daria a tela azul E não deu Porra Poderia ter pego Ia dar o que Munição Olha lá Ia dar munição Olha o rosto dela Que bonito Vocês viram o rosto dela No início Uma coisa que eu não gosto Das skins do Fortnite É que você só joga Olhando pelas costas E a maioria das skins São horríveis pelas costas Tipo Essa nova do Peter Quill O Senhor das Estrelas Ela é linda Na parte da frente Mas De costas é horrível E vocês só comprariam Mesmo pela mochila Que é do Groot Mesmo assim Na verdade É da nave Seria mais referência Pro Rocket E o Chaveirinho do Groot Olha o nós aí de frente Cap Miss Fortune Reino das Estrelas Estava falando em Guardiã Star Lord Guardião das Estrelas Não é Guardião das Estrelas É Senhor das Estrelas O clã Meu clã Do Salve o Mundo É o Das Estrelas Acabei de esquecer o nome Acabei de falar Merda de TDAH Coloca nome Reino das Estrelas Isso aí Eu queria colocar Tipo alguma coisa Com estrela e tal Ou alguma referência Ao céu Tipo É Alguma coisa da galáxia Alguma coisa de estrela Alguma coisa da lua Eu coloquei Reino das Estrelas É um belo nome Para um livro Um filme não Acho que só um livro Seria legal Uma série Uma série Que é a adaptação De um livro Aí na Netflix Pagando direito Autoral é nóis Então tá Eu fiz Uma só Missão De V-Bucks Não fiz Uma só Mas então Agora é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram já sabem Dê o seu like E caso vocês queiram Que eu traga Mais skins Aqui do Salve o Mundo Que são skins Diferentes Deixa eu até mostrar Aqui na loja Cadê Aqui ó São skins diferentes Essa aqui Tem no jogo normal Ela tem no jogo normal No Battle Royale Na verdade O Salve o Mundo É o jogo normal Battle Royale É um jogo diferente Mas então No Battle Royale Tem ela E tem esse aqui Só que no caso Aqui Ele é sem A máscara de hockey Aqui nós temos O coelho preto Que é um ninja Isso fica meio estranho Por ser tipo Um coelho preto E ele ser negro Parece que é racismo Mas não é É um coelho preto Com o ninja negro E essa aqui É a Construtora Eu acho É construtora Construtor Essa skin também É muito bonita Provavelmente eu vou comprar ela Provavelmente não Já vou comprar ela Já vou upar Qual que é ela Pulso de plasma Eu nunca vi nenhum Com pulso de plasma Engodo É bom Empurro de touro Também é bom Depende das armas Que você tá Ela é boa E a skin Essa é bonita E aqui nós temos Também esse aqui Que não foi Por Battle Royale Que também é um construtor Que eu não vou comprar O largatão Que já tem Deixa eu ver um outro aqui Aqui ó Essa cupido Que eu tenho também Eu posso trazer aí Pro canal Aqui desse lado Tem alguma skin Esse aqui Não Esse aqui é do ninja Não é skin Esse aqui é uma personagem Eu vou comprar Essa aqui ó Eu não quero essa E nem essa Porque provavelmente Essas duas eu vou comprar No Battle Royale E essa aqui também não Porque eu tô Cheio de ninja E construtora Eu tenho muito Mas eu gosto Da construtora Coelhinha Então eu vou comprar ela Pode ver que não gastou Meus V-Bucks Porque não é de V-Bucks É de De coisinha Que você ganha No final da partida Aí eu posso Colocar tanto ela No livro Quanto Realmente obter ela Vou Adicionar no livro O que eu ganho Colocando no livro Coisas não salvem o mundo Dependendo do nível Que você tá Você vai ganhar V-Bucks Mas eu já Ultrapassei O nível Do V-Bucks Eu nunca mais Vou pegar V-Bucks Colocando coisa no livro Então Tipo Não compensa mais Colocar coisa no livro E esse aqui são Os meus personagens No caso eu tenho A lince Tem a coelhinha Que eu já mostrei Um ninja Esse aqui tem Do Battle Royale Que eu vou comprar No Battle Royale também Na verdade não Eu só comprei aqui Porque eu não ia comprar No Battle Royale Eu gosto muito Dessa skin Aqui é Daqui próprio A caveira Essa aqui eu tenho Do Paz de Batalha Lá Essa aqui é a minha preferida Essa aqui é de Natal Essa aqui é a rara Do Battle Royale Mas aqui eu tenho O Vitor O Vitor é Igor Igor Esse aqui eu também tenho lá Esse aqui é skin de Natal Também tenho lá Esse aqui é skin De Halloween Que veio junto com ela As duas vezes de graça De pirata Que eu acabei de comprar Uma ninja E a ninja negra No caso É A ninja De cupido Vermelho E a ninja de cupido Corrompida Deixa eu dar uma upada Nessa aqui Vamos upar Até onde der Provavelmente Eu vou upar Até O Vinte Ó Dá pra upar? Dá Upamos e ganhamos Uma mochila A mochila Parece ser um baúzinho Com orelhinha Tá Podemos upar de novo Ok Upamos E vamos terminar de upar Nível 30 É o máximo Não Ainda posso upar mais Mas eu não vou Porque eu desbloqueei A pós-missão da campanha E eu não desbloqueei ainda Na campanha Mas então galera É isso aí Espero que tenham gostado Se vocês querem que eu traga mais Eu vou trazer Mas se vocês querem que eu traga mais frequência É só deixar nos comentários Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou E fui Tchau